A CIDADE NO BRASIL Olha, cantava quando a gente queria, aos serões... Eu fiz teatro com essa da Laranjeira. Sabia que é a antiga. E depois adaptei pessoas a fazer o que a cantiga mandava. Mas normalmente aprendia com... Olha, com os velhos, antigos. Nos tais serões? Sim. O que é que faziam nesses serões, então? Fiavam. Fiavam no linho, faziam meia. Remendavam, coziam. Os homens contavam anedotas. Antes faziam-se muitos serões, porque as mulheres trabalhavam até à meia-noite. Afiar o linho para depois ir vender a ponte, para ganhar as taroas. Iam a pé, a ponte de Lima, e tentavam vir a pé. Já viste? Mas no inverno é que faziam estes serões... Porque no verão a noite é muito mais tarde, e são muito mais horas quando se faz noite, e não tomar a gente para a cama mais cedo. Porque no inverno é que faz-se a noite, muito cedo. E então as pessoas faziam-se a noite, faziam uma fogueira no chão, que aqui era a lareira no chão. e depois fazia-se tudo ao redor. Viam rapazes, porque as minhas irmãs eram umas moças muito bonitas e muito alegres. E depois vinham para aqui rapazes, e traziam concertinas. a cozinha era de terra, terra muito batida. Depois vinha para aqui, era o Taranta, aqui. Vinha para aqui o Taranta, tirava as botas para não romper, e punham-se a dançar. E punham-se a dançar, e ele a dançar assim, 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 e depois as meias já lhe saíam para o pé fora, e depois já bateu sozinha no chão. Olha, a gente ainda tinhas pouco que havia, e rias que era tudo alegre.